Oito vezes eu te vejo com o povo que eu mando as filhas, e o que nos volta com a mara chique, só tanto amanhecer, pois só eu te amei, se eu sei que só eu, você me retira. Meu povo e minha pova do meu Facebook, e aí, tudo bem gente? Gente, olha, eu vim aqui só agradecer o carinho de vocês, agradecer a galera que está sempre curtindo a minha página no Facebook, sempre compartilhando minhas fotos, meus vídeos. Olha, eu quero agradecer vocês, pedir desculpa por, às vezes, não dar para responder a todo mundo, é que são 4 milhões de pessoas, né gente? Então, é muito difícil a gente conseguir ver todos os recados. Mas desde já eu quero agradecer o carinho de vocês, agradecer a importância que vocês dão para a minha carreira, para o meu trabalho, e dizer que, na medida do possível, eu vou tentando aí curtir vocês e responder todo mundo, viu? Um beijo e tamo junto, viu gente? Juízo aí, gente. Se for perder, me chama aqui, que eu estou na área. Valeu!